. Ô Fernando, vou Fernando, mais rápido. Isso. Bora, Fernando, mais rápido. Isso. Bora, tem que chegar nela. Bora. Vem, vem. Boa, Alain. Vamo, Alain. Vamos, Alain. Deu a volta. Isso. Vamos, vamos, rápido. Beleza. Agora, agora, volta. Vem, vim, vim, vim. Boa. Bora, bora. Bora. Bora, velocidade agora. Vamo, 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 Alain. Boa. Alain. Vamo, Fernando. Rap, rap, rap. Isso. Beleza. Bora. Vem, vem, vem. Chega. Boa. Vamo, Alain. Vamo, Alain. Vem, 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 vem. Boa. Ô Fernando, agilidade. Bora, bora. Isso. Bora. Agora. Bora. Chega, Rafa. Bora. Boa. Bora. Vamo, Alain. Vamo, Alain. Vamo, Alain. Boa. D... No. Vamo, Alain. Vamo. Namocken. Vamo. Vamo.